Uma nova regra da Agência Nacional de Saúde permite aos planos de saúde oferecerem remédios para o uso domiciliar aos pacientes com doenças crônicas. A ideia é melhorar o tratamento de quem sofre com diabetes, asma e pressão alta. De acordo com a ANS, as operadoras que oferecerem esse tipo de cobertura vão receber incentivos.